Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como configurar a tomada inteligente da nova digital. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo, você vai acessar a loja de aplicativos do seu celular ou tablet e vai baixar e instalar o aplicativo Smart Life. Assim que você fizer a instalação, abra o aplicativo. Para utilizar o programa Smart Life, vai ser necessário criar uma conta no aplicativo. Com o aplicativo aberto e feito login na sua conta, você vai plugar sua tomada na rede elétrica. Assim que você ligar a tomada pela primeira vez na rede elétrica, ela vai entrar em modo de conexão. Quando a tomada estiver em modo de conexão, o LED dela vai ficar piscando rapidamente. Caso sua tomada não esteja em modo de conexão, vai ser necessário tirar e recolocar a tomada na rede elétrica. Feito isso, você vai pressionar o botão de ligar e desligar por alguns segundos. Feito isso, a tomada vai entrar em modo de conexão. Quando a tomada estiver em modo de conexão, você já pode ligar o seu dispositivo nela. No meu caso, eu pluguei uma luminária. Agora, no programa, nós vamos selecionar Adicionar Dispositivo. Nessa página, vamos deixar marcado Adicionar manualmente. No menu à esquerda, vamos selecionar engenharia elétrica. Nessa página, vamos selecionar a opção Tomada Wi-Fi. Aqui nessa página, você vai confirmar que o LED da tomada está piscando rápido. Eu vou confirmar a opção e vou selecionar Próximo. Nessa etapa, você vai selecionar sua rede Wi-Fi e vai digitar a senha da sua rede. A sua rede Wi-Fi tem que ser de 2.4 GHz. Selecionada a rede e digitar a senha, vamos selecionar a opção Próximo. Nessa etapa, o programa vai fazer a instalação da tomada. Pronto, a tomada já foi instalada. Agora, nós vamos selecioná-la. Aqui, você vai renomear a tomada com o nome do dispositivo plugado a ela. Digitado o nome, selecione a opção Guardar. E agora, vamos selecionar a opção Concluído. E pronto, a tomada já está configurada e pronta para uso. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.